Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu povo! Eu vou fazer a receita de hoje. Olha que pano bonitinho! Velhinho, né? Mas tá limpinho, tá bonitinho. Porque a gente não tem, pode não ter tantas coisas boas, né? Mas a gente tem que cuidar das coisas da gente direitinho, né? Então, não vim falar do pano de prato. Falar de um bolinho que eu fiz muito pros meus filhos, pros meus netos, quando vinham aqui pra casa. Que aí, vamos dizer, aqueles dias que não tinha dinheiro pra comprar o pão, eu sempre tinha farinha de trigo. E aí eu dizia, meninos, o que vocês querem lanchar? Ai, vó, bolinho, vó! Bolinho com café. Muitas vezes não tinha leite. Eu fazia ele com água. Só que hoje eu vou fazer ele com leite e com ovos. Muitas vezes, eu fiz esse bolinho, água, farinha e açúcar. Todo mundo comeu. Todo mundo tá vivo. A maioria, todo mundo casado, né? Então, quer dizer que não matou ninguém, né? Algumas pessoas chamam isso de bolinho de caco. O meu ex-marido chamava de mata-fome. E eu vou fazer. Eu tava ali lembrando de uma professora minha. Ah, gente, eu esqueci. Olha, olha a cabeça. Vamos? Vocês sabem o que é isso? É água da berinjela. Ah, não é nada, dá pra tomar. Nossa, muito bom. Ai, gente, não tem gosto de nada, não. É que eu não sou muito chegada em tomar remédio. Quando você disser pra mim, olha, tome tal coisa. Como esse ovo frito é pra assarar de tal coisa. Pronto, eu já sinto que é remédio. E já fico com raiva e já não gosto. Vou lá, vou fazer o bolinho. Aqui eu coloquei duas colheres de açúcar e uma colherinha daquela de pó royal, de fermento, né? Olha eu. Olha a falha, fala nossa. Uma colherinha de fermento daquelas pequenininhas, né? De chá. Aqui eu tenho leite e se eu não usar tudo, eu tomo ele com café depois. Então eu vou fazer, tentar fazer uma receita. Porque eu nunca fiz isso com receita, não, meu povo. Eu fazia assim, despejava o pacote na bacia, né? E mandava, mandava ver. Ontem não foi um dia muito especial, né? Me chateei um pouco com algumas coisas, né? Porque a Bisa é humana também, né? Eu sou um ser humano. Também tenho minhas, né? Minhas coisas. Me entristeci bastante. Não fui nem lá no... Nos comentários ainda. Eu ainda vou. Ainda vou ver se alguém pediu um beijo lá, um abraço, um cheiro, né? E vou anotar depois, né? Mas, como tem a história do outro, passou. Então, vamos usar o ovo. Eu nem peguei uma coisa pra eu ver se o ovo está bom. Graças a Deus. Está ótimo. Vamos pôr o ovinho aqui. Eu tenho um bom dia quando eu melo meus dentes com qualquer coisa. Então, eu comei dizendo. Eu vou pôr uma pitadinha de sal, tá? Uma coisinha de nada. Vou colocar aquela colherinha pequenininha de... De fermento, como eu falei. E as duas de açúcar, né? E a gente vai mexer. Então, eu estava lembrando da minha professora. Não foi a minha primeira professora. A primeira... Eu não lembro nem direito o nome dela. Não me recordo. A minha segunda professora era a Antônia. Uma professora sabe, bem instruída. Por ser, né? Lá na nossa terrinha. E ela... Ela ensinou muitas coisas pra gente. Por quê? Como falar. Como se portar. Né? Porque a minha mãe adotiva, meu povo, ela não tinha escolaridade nenhuma. Ela tinha caráter. É uma coisa que você não ganha com a professora, nem com nada. Eu acredito que o caráter da pessoa já vem com ele. E ela não sabia ler, mas ela me ensinou a respeitar. Me ensinou. Sabar ser uma pessoa caridosa. Me ensinou a caridade, porque eu via ela fazendo caridade. Ela me ensinou que eu não devo pisar em ninguém. Pra... Pra conseguir alguma coisa eu não devo pisar em ninguém. Mas... Me ensinar como se... Me portar com outras pessoas. A minha professora me ensinou. Você... Ensina o que é bom pra criança e ela vai lembrar pro resto da vida. Porque eu era muito pequena. E... Eu lembro que ela fazia um tipo de um teatro. Ela fazia aquele teatro e sentava a gente ali na frente de duas em duas menina ou menino. E aí vinha o outro chegava. Vamos supor como se a gente estivesse se apresentando, né? Ela fazia aquilo quando chegar uma visita na sua casa. Nossa, eu agradeço tanto. Não sei se ela ainda é viva, porque ela já era uma mulher de uns 40 anos, eu acredito. E a Bisa já tá com 50 e tralala, né? E aí ela encenava, fazia aquele... Aquela encenação. Como vai? Muito prazer, né? Daí a outra pessoa respondia, não, o prazer é meu, né? Seja bem-vindo e tal. Então, ela ensinou essas coisas e também ela falava pra gente. Gente, muita gente ali, né? Falava nós vamos ou às vezes era nós vamos, né? E falava assim, né? A gente raio. Não, a gente vamos ou a gente vamos e ela falava não, meu povo. É, a gente vamos. A gente, quando, a gente vai. Quando a primeira é no plural, né? A segunda tem que ser no plural, vamos supor. é, nós vamos ou a gente vai, né? E aí, ela ensinou isso e eu nunca esqueci. Passava o tempo, né? E você, não foi, eu não aprendi com os meus pais porque eles não tinham assim, esse conhecimento, né? E eu até falava pra mamãe quando eu chegava em casa. Sabe como a criança é, né? A criança fala, ah, mamãe, eu aprendi tal coisa esqueci, porque o outro negócio, a chaleira tá ligada ali. Aí você liga o fogo, dá uma baixada, né? E só dá uma pingadinha na frigideira de óleo, né? Uma botinha de nada. Eu vou fazer esse bolinho, é, vou medir já já a glicemia. Se ela tiver meia alta, eu não vou comer. Vou deixar aqui pra outra pessoa comer depois. Mas é que eu queria mostrar essa receitinha pra vocês, porque eu não fiz vídeo ontem à noite, ontem à tarde, ontem de dia, não teve vídeo pra colocar hoje de manhã. Acredito que eu vou pôr esse vídeo à tarde, ele entre direitinho, devagar, como for, pra não deixar o canal sem vídeo. Como eu disse a vocês, é, eu passei por alguma, passei pela prova, né? Mas eu vou passar pela prova dando glória a Deus, né? porque é como aquele louvor que diz barreira, não há barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Glória a Deus. espero que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus, porque Deus é tudo na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Somos apenas um eu aí perdido no meio do mundo. Bolinho, você não me faça vergonha, ok? Você vire direitinho, porque já faz muito tempo que eu não faço. E aí eu tava pensada, deitada ali, eu falei, eu já sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer aí pro vídeo? Eu falei, já sei, vou fazer bolinho de caco, né? Porque isso aqui matou a fome dos meus filhos, dos meus netos, muitas vezes. Oba! Ele virou, meu povo! Isso é tão gostosinho, é realmente matar a fome, sabe por quê? Você come um trocinho desse, um bolinho desse, uma xícara de café, você, olha, fica bastante tempo. Nem sempre a gente em casa tem bolacha, tem pão, tem leite, tem as coisas. Esse bolinho, se você misturar com água, com um tiquinho de açúcar, a pitadinha de sal, você frita ele assim, e em vez do leite, põe água, você come e dá pros seus filhos. Não vai ficar com fome, ninguém. Sempre a gente tem uma farinha em casa, né? Dificilmente a gente vai ficar sem a farinha. Vou dar um trocinho. Um pouquinho. Vem lá. Eu ganhei a batalha, me ganhará a batalha. Eu vou fazer meu almoço. É... Não sei se vou gravar, vou gravar acho que só quando a gente tiver o almoço já pronto. Por quê? Eu vou fazer uma carninha de panela que eu comprei junto com aquela outra que eu fiz aquele dia. Comprei duas porções. Eu compro ali no mercadinho é bem... Bem em conta. Vou até perguntar se eles não querem que eu faça propaganda. Ai, Deus. Então, aí eu vou fazer ela, né? Vou fazer a carninha de panela que já tem aí no canal. Arroz e feijão. Não sei se tem algo pra fazer salada. Ah, vou fazer giló. Fazer salada de almirão. Já me deram um toque aqui que tem, né? Que às vezes eu esqueço das coisas, meu povo. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olá, meu povo. Hoje a Bisa vai mostrar o café. Nosso café não pode adoçar, né? Vocês sabem. A gente toma com adoçante. Não é bom. Não é a melhor coisa do mundo. Mas é o que temos pra hoje. Pra hoje, pra nossa vida, né? Se não... Eu sinto tanta falta, meu povo, de tomar um cafezinho. O meu café era um pouco amargo. Ele é forte e amargo. Então, eu tomava aquele café amarguinho com todo prazer. Só que ele temperado com açúcar, né? E agora eu coloco o agorressante. E aí? Quem se habilita a tomar um cafezinho com a Bisa? Eu vou fazer o seguinte. Hoje é segunda-feira. Eu vou passar o dia com vocês. Mostrando um pouquinho do meu dia-a-dia, né? O meu almoço, talvez o meu café da tarde, o nosso lanchinho da noite. Depois eu oro e quando for amanhã de manhã é pra vocês assistirem esse vídeo terça-feira de manhã. Que aí vocês vão pegar ele bem na hora do café da manhã. Então, vamos tomar café, meu povo. Então, olha como ficou. Ficou nossos bolinhos. Muitas... Eu já vi em outros países chama de panqueca, né? Mas eu digo que isso é um bolinho de caco. e até daqui a pouco que agora eu vou tomar café. Vou na praça, dar umas pernadas lá nos aparelhos, né? Porque Jesus é comigo. Apesar de toda... Tudo que passou, passou, né? Ficou pra trás. Jesus está comigo o tempo todo. Louvado seja Deus. E até na hora do almoço, na praça. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cadê o nego? Negão. Vem cá, vem. Vamos passear, vamos. Bora. Vamos caminhar. Vamos. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Bora, meu povo, caminhar. Vocês vêm, ó. Negão, vem comigo. Boa semana aí pra vocês. Vamos caminhar. Que folia é essa, meu filho? Vixe Maria, que folia, mãe. Que folia é essa, negra? fazer um pouquinho aqui, depois vou no meu caminhão. E aí isso. Olha aí, meu povo, a Ivoneide, e a dona, como é o nome da? Dona Leia. E a dona Leia aqui, amagando, ó. E a dona anda há quanto tempo, já? Eu já ando há mais de cinco anos. Ô, Glória. Mais, muito mais. Não me lembro assim. E me faz bem, né? Fazer caminhada, é bom pra dormir, pra relaxar. É. Eu sei. É pra tudo. Perde peso. Eu durmo mais do que a cama. Então, eu perco peso também. É muito bom. Faz bem pra tudo, né? Faz bem pra tudo, é. E você, dona Ivoneide, pode falar o que que tá servindo? Olha, eu já tô, a sopa já tá ficando um pouquinho larga, melhorou bastante a dor nas minhas pernas, e espero melhorar mais. Até o Natal, uns 500 gramas, né? É, mas é bom pra circulação. Vamos que vai, meu povo. Segunda-feira, boa semana pra todo mundo aí, vamos malhar. Elas mudaram de aparelho. Vamos ficar fitas. Nossa, eu tô com as pernas tremendo daquele aparelho ali que eu fui. Então, se inscreve no canal, tá bom? Aí você vê amanhã seu, seu vídeo. Boa tarde, meu povo. Então, hoje o dia vai ser o dia com a Bisa, né? com o Jorge, com a Ivonelli. Ela já apareceu um pouquinho lá na praça. Ela, é, vocês pediram, né? Pra ela voltar a aparecer. Ela disse que vai aparecer de vez em quando, né? Um pouquinho. Ela apareceu lá na praça. Boa tarde, meu povo. Chegando agora da Emoreanias. Agora vamos almoçar. Vamos almoçar. Então, eu queria dizer uma coisa pra vocês, né? Pode servir pra alguém aí, né? É, a gente toma uma berinjela todos os dias de manhã. Tem um dia que a gente esquece, sabe? Que a gente esquece mesmo. Mas, quando a gente toma é muito bom, faz bem pra diabetes, faz bem pra o colesterol, pro tigiceli, né? Alto. É, ajuda bastante, graças a Deus. E o Jorge também, ele sentia muita câimbra por causa da Emozialis, né? E aí ensinaram pra ele tomar, colocar de noite, pegar um copo de água filtrada, descascar um dente de alho. Ó, o pingo dele tá nevou, gente, porque ninguém tá falando com ele, tá? Ignore. Aí você coloca aquele dente de alho descascado naquele copo d'água filtrado, deixa num cantinho ou dentro da geladeira, se você quiser tomar com a filha, né? O Jorge gosta de coisa gelada, né? E aí você deixa quando é de manhã em jejum, toma. Ele controla a pressão, e evita a câimbra. O que que você diz? Ah, nunca mais eu tive câimbra, depois finalizou isso aí pra mim. Gente, ele só faltava chorar e a gente chorava junto de câimbra, puxando a mão dele, né? Tentando dar uma cara na perna dele. Ele sofria muito e ele disse que nunca tendo mais câimbra. Então, o que é bom, a gente tem que passar pra frente, né? Passar aí pra vocês e servir, né? Pra algum de vocês. É ruim, viu? Mas só que é bom. Pingo, manda um beijo aí pro povo do canal. Olha, meu povo! É o pinguinho, meu povo! Até aqui! Deixa eu ver. Até, até mais tarde, na hora do café da tarde. É isso aí, pingo! Olá, meu povo! Como eu prometi a vocês, aqui, cá estamos, né? Aqui é nosso lanchinho da tarde. Né? Boa tarde, meu povo! Estamos mais uma vez. Agora vamos fazer um lanchinho. Então, esse curalzinho, vocês lembram do milho que eu comprei sexta-feira? Eu tirei umas espigas mais molinhas e fiz cozido, né? E sobrou essas quatro, a gente fez esse pouquinho de cural, né? Vai ser nosso lanchinho da tarde. Né, meu ator? E daqui a pouco eu volto fazendo a oração e mandando os beijos. Uma boa tarde. É, boa tarde pra todos. Olha aqui, meu povo. O ator Pingo veio deixar um beijo, né? Essa é a hora do ator. Manda um beijo aí, meu filho, pra todo mundo. Como é que você dá um beijo pra todo mundo? Mostra aí, como é que você manda um beijo? É aqui, é, mamãe? Dá uma bate, mamãe, uma bate. O Pingo manda um beijo pra todos vocês. Nós vamos terminar o vídeo de hoje, né? Espero encontrar vocês todos bem, né? Que vocês estejam todos bem. A Bisa tá bem também, graças a Deus. Agora eu vou mandar uns beijinhos e vou fazer a oração. Deita aqui um pouquinho, deita aí perto de mamãe, deita, isso. Deita aí perto de mamãe, tá? Não, não precisa vir pro colo, não. Leia aí, ó, tá vendo? É a Eliane e para o esposo do Jorge. A Maria Lúcia de Jesus, a Bia Barros, a Marinalva Gomes de Alagoas, a Marli Nunes Ferreira do Rio Grande do Norte, a Ivone Oliveira e o Luciano, a Marli Domingues, a minha amiga Maria Fernanda Fialho e o esposo Vito, a Jossi Li, beijos para a mãe Maria Antônia da Conceição e Maria Esté de Xande Pilares em Alagoas. Um beijo grande para vocês do caderno e para todos vocês que estão inscritos e os que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí, dá uma força para a Bisa deixar o seu like, comenta, compartilha com os amigos, tá bom? E agora nós vamos fazer a oração, né? Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, oh Senhor, eu entro, Pai, na Tua presença para Te pedir, meu Deus, pelos meus amigos, meus irmãos aí do outro lado que estão assistindo. Meu Deus, visita aí essa pessoa, meu Deus, essa minha irmã com essa depressão que já não dorme mais, meu Deus, entra, meu Deus, com a cura, faça o bálsamo da cura sobre a vida da minha irmã. Aí, meu Deus, vai tirando toda insônia, ela já não consegue dormir, meu Deus, vai tirando toda insônia, vai dando o sono de tranquilidade, da paz para ela, vai tirando toda tristeza, meu Pai, toda angústia, todo sentimento contrário, meu Deus, e meu Pai, abençoa, meu Deus, vai tirando toda dor de estômago, toda dor de cabeça, toda dor nas pernas, todo cansaço, toda fadiga, alivia, meu Deus, entra com a cura, eu Te peço em nome de Jesus. Eu Te peço também pela minha irmã que está aí, meu Deus, com infecção na urina, sentindo essa ardência, meu Deus, quando vai urinar. Oh, meu Deus, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Entra com a cura, meu Deus, vai tirando toda a febre, toda dor nas pernas, toda dor nas costas, meu Deus, vai curando, meu Deus. A pessoa também é minha irmã, meu irmão, que está com dor nos joelhos, com essa dor na coluna, o nervo ciático inflamado entra com a cura, Jesus. Oh, meu Deus, cura, meu Deus, esse nervo ciático inflamado entra com a cura, meu Deus. A pessoa não aguenta mais de tanto remédio. Abençoa, meu Deus e Pai, aqueles que estão atacados da rinite, de alergia, meu Deus, com problemas no pulmão, problemas respiratórios, com a infecção de garganta, com a dor nos ouvidos, sim, meu Deus, com a labirintite, sim, meu Deus, vai curando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço também, meu Deus, pelos casais, mais uma vez eu te peço, meu Deus, entra, meu Deus, com providência na vida desses casais, vai repreendendo, Pai, toda contenda, todo mal, toda inveja do meio desse casal, caia por terra em nome de Jesus, todo espírito de adultério, meu Deus, caia por terra, toda contenda, toda confusão dentro desse lar, meu Deus, coloca mais amor na vida desse homem, na vida dessa mulher, sabe, meu Deus, eu te peço, aquele amor que eles sentiram quando eram jovens, quando ainda estavam namorando, que era tanto amor um sentia pelo outro, então, meu Deus, é esse amor que eu te peço, para que esse casal volte a se amar novamente, ainda mais do que quando começaram, eu te peço, em nome de Jesus, visita, meu Deus, o celeiro da minha irmã e do outro lado, que está com precisão das coisas, meu Deus, envia anjos para estar abençoando ela e o esposo, abençoa, meu Deus, essas famílias, abençoa essas crianças, meu Deus, pai querido e amado, esses pais, meu Deus, que têm filhos e continuam no vício, meu Deus, dependente químico, oh, meu Deus, eu repreendo todo o mal, todo esse vício, meu Deus, cai por terra em nome de Jesus Cristo, toma conta, meu Deus, cuida, Senhor, abençoa essas famílias, abençoa essas mães, esses pais, meu Deus, que tanto sofrem com os filhos dessa maneira, meu Deus e meu Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã, que está aí, meu Deus, com conta de luz e água atrasada, às vezes o aluguel atrasado, meu Deus, entra com providência, oh, Pai querido e amado, abre, Senhor, uma porta de escape para essa família, meu Deus, eu te peço uma porta de emprego, quantos estão aí, meu Deus, entrega, entrega currículo e nada a ver, meu Deus, entra, meu Deus, com providência, eu te peço, Paisinho, em nome de Jesus, atende, meu Deus, a minha oração, a minha súplica, socorre, meu Deus, às famílias, abençoa, meu Deus e meu Pai, a todos do meu canal, que estão assistindo esse vídeo, cobre eles com teu sangue, oh Pai, e os livra de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, obrigado pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela vida da Ivoneide, que tanto me ajuda, que tanto me socorre, muitas vezes eu penso, ai de mim, se não fosse ela. Obrigado, Pai, por tudo, até o próximo vídeo, meu povo, em nome de Jesus.